Vou falar agora de um papo sério. Mais uma conversa séria. Ok. Fale sobre os segredos da sauna russa. É o maior secreto da sauna russa. Ah, ô. Amigo. Ô, filha do nosso. Ele não muda. Ele não tá procurando peru lá na sauna, não. O peru no Brasil tem o Fragatas. Onde... Fragatas? Fragatas. Para conseguir o GH. Os caras vão lá para conseguir o GH. Ah, estou vivendo. Como é isso, né? Você vai, calma que você vai. Um chute, não é isso? Tipo, esse lugar... Na píder. Ah, para ter dinheiro. E aí, eu lubri o sauna. Mas ele ama sauna, né? Ele é sauna. É, tem pãe de hoje o sauna. E você vai na sauna com a gente. Vai, pãe de hoje, sim. Vai, vai, vai. Eu só vou remunerado. Eu sou profissional. Coloca aí, ziti, plati. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. É, embragando. Dinheiro não é problema. Mas que porra é essa? Porque lá o pessoal tem costume de... Toda academia na Rússia tem sauna. Toda. Toda academia vai ter sauna. É da cultura. Toda casa na Rússia... Porque, assim... Por exemplo, Moscou. Não existe casa em Moscou. Só apartamento. Só prédio. Mas que vem, né? Tô dom. Tô com a Zidânia. No caso da Rússia, esse é dom na Rússia. É Zagorda. É Zagorda. Mas todo rússio tem uma casa fora da cidade. E todos os russos vão ter uma sauna nas suas casas. É a cultura. Então eles vão, final de semana. O prazer dos caras é fazer sauna. Eles fazem um peixe. Sentam lá, comem o dia inteiro, tomando chá. Chá com mel, fazendo sauna. Vai pra neve, deita na neve. Volta pra fazer sauna. Pelado. Pelado, cultura. Igual era... Eu falo isso, pô. Várzea, pô. Fecharam de várzea. Qual o lance? Qual que é o problema? Isso nunca foi problema. Então lá não existe essa mentalidade. Tipo, um tá olhando o outro. Tipo, não existe isso lá. Cara, assim, lá é assim. Se você é homossexual, não tem problema. É, mas tem problema. A tua sexualidade é tua. Aí você só some. Só que você não vai. Não, só que tu não vai. Os caras só some com você, né? Não, não. A questão é que há respeito. Tu é homossexual, beleza. Eu sou heterossexual, beleza. Isso não quer dizer... Isso não é problema de ninguém. Um não vai dar em cima do outro. Um não vai ficar olhando o outro. Não vai... Não tem isso lá. Ninguém nem pensa nisso lá. Por quê? Porque se isso rolar lá, dá problema. Vai dar palma. Não tem erro. Não é aceitável isso. Por exemplo, o homem na Rússia não mexe com mulher. Tu nunca vai ver um russo cantando mulher na rua. Vou traduz para ele. É, um Brasil, te ver, pra dizer. É, eu estou... São o que dá rodo. Esse tira-lhe como um sexuônio. Não tem bom problema. É, tem bom giz. Esse gator sexual, não tem bom giz. Não tô nem duma aí, tá, Beto. Um pata-lhe. Isso é um te-vê para cá, gente. É, até dá a buda esse problema. A gente vira assim, a mochina, não tem gavari. Por exemplo, a gente não vai ter. Na gente, não vai ter. Gente, não vai ter. Por exemplo, a gente não vai ter. Isso não vai ter. É, não vai ter. É a mentalidade, russe mentalidade, russe cultura. Да, em Rússia, quando o homem vai para o banho, para o saúno, ele nem pensa sobre o que tem uma orientação de não tradição. Nós, assim, em Rússia. Cara, quando você vai para a saúna, lá na Rússia, não tem nenhum pensamento que passe na sua cabeça. Ah, vai ter alguém lá e, de repente, pode estar olhando para mim. Isso não existe, cara. Eu não quero никого obedecer. Você não está querendo, obviamente, a gente se relaciona bem com todo mundo. Não importa a orientação sexual da pessoa. Na Rússia, isso vai menos. Mas na Rússia, isso é menos. Menos gostado. Então, e se eu falo, ei, друг, podemos ir para o banho? Para ver se eles chamam alguém, por exemplo, para ir para uma sala, ou um amigo. Vamos lá tomar, sei lá, uma cerveja. Vamos lá tomar, sei lá, pode chamar os seus amigos. Vamos fazer um churrasco. Nós vamos fazer ali aquela vassoura que fala, né? Tipo, massagem com as folhas. Vamos comer, vamos dar risada. Tudo normal. Da cultura. Muito estranha. Tem um momento. Nós estraizamos isso aqui. Vossi, a Brazílii, мужчina pode para o churrasco? Muitos? Vos Brazílii pode o churrasco? Ou para o churrasco? Pode o churrasco? Pode o churrasco? Ah, no Brasil, por exemplo, É muito comum não. Essa é a igreja, não é para os russos. Mas para eles, é o que é que eu vou para o banho. É um lance da cultura. Mas todas as academias, todas as casas... Não tem nada a ver com shape, com perder líquido. É mais um hábito. Eu vou te falar como médico. Faz sauna três vezes na semana. Se o teu sono não mudar, se tu não começar a se sentir melhor, você vai querer fazer sauna no final de um treino, todo treino se você puder. Garanto para você. É um grande erro do brasileiro não fazer sauna. Quais são os benefícios fisiológicos? Não se trata de benefícios fisiológicos. Se você pegar isso do científico, vai ter para tudo o que você quiser. Faz o teste. Virou moda hoje, entendeu? Médicos chegar... Ah, porque estudo... Vertente tem para todos os lados. Não vou entrar nessa. Até porque o objetivo aqui, como eu falei, é ele. O lance é, vai fazer. Você é relaxado. Você dorme melhor. Você revigora a musculatura muito mais rápido. Você se sente melhor. Você acorda. Você não está mais dolorido. Você acorda bem para treinar de novo. Então... E a cabeça? O estresse vai embora. Então você começa a se tornar viciado em fazer sauna. Você se torna uma necessidade. É incrível. Caramba. Não é da minha cultura. Não é da cultura do brasileiro. Mas lá toda academia tem. Eu comecei a fazer. Eu falo para ti. Fui em uma academia aí outro dia. Até te postei lá. Brinquei lá. Te chamei. Falei. Aqui tem. Irmão. Brasileiro não sabe o que é isso. Vai treinar. Vai fazer. A recuperação vai ser muito mais rápida. Ela é muito melhor. Seja diferente. É interessante. É interessante. Devoi. Muito grande. Porque... Sauna... Isso mantém mais alertas. Você melhor do nào. Você está melhor. Você está melhorando. Você está melhorando. É muito melhorando. Sim. Eu falo. Eu falo. E... E... Eu falo. É muito mais difícil. Você precisa do... Isso é muito importante. Até mais de uma vez. É muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. É mais difícil. Ele falou assim, como eu já estou muito acostumado, o 300 está bom. Vai uma vez que você já vai ver. Lá você fazia todos os dias. Eles deram sauna escocaraza da Pússia. O Cagrata eles deram. Não dá nem a boa sauna no Brasil. Hã? Não dá nem a boa sauna no Brasil. Ele até teve uma sauna aqui no Brasil há pouco tempo. Tudo isso, caroche. Bânia. Ele tem uma sauna, que é uma bânia. Porque é diferente bânia e sauna na Rússia. Bânia é a sauna rússia que é mais úmida. A sauna seria a finlandesa, que é seca. Aqui tem também as duas, né? Tem as duas. Ele foi numa sauna aqui no Brasil, que tem essa parecida com a Rússia. Muito boa. Mas você ia lá na Rússia? No Bracia, Cagrata. Você ia todos os dias? Escocaraza. Escocaraza. Uma vez na semana ele fazia. Como assim, depois do treino, antes do treino. Pós-entremirof. O cara aprendeu, eu quero ficar monstro igual a ele. Pós-entremirof, constantial avgariati o sauna. Depois do treino, ele vai lá e faz a sauna quente. E depois do treino, ele vai lá e faz a sauna quente. E depois do treino, ele faz a sauna quente. Depois eu eco de novo na sauna quente. Hálou-de-nê-dûs. Dá? Hálou-de-nê-dûs. Depois do treino. Hálou-de-nê-dûs. 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 Aí você faz o contraste, né? Você entra na jacuzzi ali, né? Água gelada. E água gelada é de verdade mesmo. um gelo, assim, praticamente, em cima. Caramba. Porque é hábito, é comum. Interessante. Vai aderir a sauna? Pô, tem sauna no condomínio lá, que eu moro lá. Garanta você, você vai fazer uma sauna de verdade. Você vai com a gente na sauna. Garanta. Vocês dois. Meu pai deu uma sauna. Vamos um dia treinar e vamos na sauna depois do treino. Lá tem restaurante, a gente come. E depois vamos encontrar as nossas mulheres. Garanta vocês, vocês vão fazer. Vai ser o melhor sono da vida de vocês. Eu garanto vocês. Tô precisando melhorar a qualidade do meu sono, doutor. Faça e experimente, eu garanto pra você. É incrível. Diferente, legal. Nunca falando dos benefícios da sauna. É, só dos benefícios monetários. É isso. Vou dar um exemplo pessoal. Eu falei que você tem que experimentar, né? Eu tenho asma. Quando eu cheguei na Rússia, pra mim foi horrível por causa do frio. Às vezes conecta. Ficava com muita falta de ar. O que eu fiz? Comecei a fazer sauna. Primeira vez que eu fiz sauna, parecia que eu ia morrer. Porque você tem dificuldade pra respirar, pro frio, pra ser mal, aí é bombinha. Mas eu aprendi a controlar a minha asma fazendo sauna. Porque eu aprendi a respirar. Eu comecei a controlar a minha respiração. E aí quando eu ia ter crise, eu já conseguia ser... Nossa, mudou demais. Então são coisas que você... Como eu falei, tudo científico tem pra tudo. Vai lá e experimenta, que você vai ver uma coisa muito legal. Legal. Legal.